Um café da manhã com as cores do Brasil e com gostinho pela vitória. Acho que vai ficar 1x1 mesmo. Acho que 2x1. Aí consegue fazer uns dois gols no mínimo. 2x0. Isso, 2x0. 2x0, vou com meu esposo. Nesta feirinha do bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, cerca de 200 pessoas se reuniram para acompanhar a segunda partida da seleção brasileira na Copa. E por aqui parece que todo mundo resolveu usar a camisa número 10. Era 10 para cá, era 10 para lá, era 10 por todo canto. 10 é 10, é 10, né? É muito bom o Neymar, né? Mesmo caindo, mas vai lá e vai fazer os dois deles. Mas o que a torcida esperava mesmo era que a seleção decidisse logo no primeiro tempo. Até comemorou um gol, mas foi anulado. Mesmo assim, o que mais se ouvia era isso aqui, ó. Vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil! Vai Brasil! Já aqui na rua Santa Isabel, no bairro Pressa 14, a torcida estava preocupada com o empate. O 0x0 tirava a empolgação da torcida. Ficar no 0x0 é brincadeira, hein? E a cada lance sem sucesso no Brasil, começava a coreografia quase que ensaiada dos torcedores. Um nervosismo, porque o gol não saía. Será que o azar era por causa desse grupo de alemãs no meio da torcida? Ah, na verdade, eles estão a favor do Brasil. Go Brasil! Quando a torcida já mostrava semblante preocupado, veio um tão esperado gol. Até que foi um gol, tem que ser! É nóis! Será que vem mais um ou não dá tempo? Vai sair mais um! Em nome de Jesus! E não é que deu tempo de sair o segundo gol mesmo? Fim do jogo, Brasil 2 e Costa Rica 0. Um placar bom segundo a torcida. Agora é comemorar do jeito que o brasileiro sabe. É, 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 é